E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, hoje é o Day 2 do GP de São Paulo de Magic The Gathering Hoje vai ter o evento principal, o pessoal já tá ali na porta, todo mundo esperando, muita, muita gente E hoje eu vou jogar esse negócio, cara, eu tô muito ansioso, tipo, eu tô com um deck que é relativamente... Não vou falar que é simples, porque eu volto a falar que tipo, Magic The Gathering é um jogo que você precisa dedicar um pouquinho Ele não vai acontecer as coisas automáticos, mas hoje eu vou jogar de Burning Eu nunca joguei um evento de Magic, tipo, sabe, eu não lembro nem de jogar no FNM Eu joguei um pré-release, ontem eu joguei eventos paralelos e agora eu vou pro evento principal Eu não sei nem qual a minha meta pessoal que eu deveria estar colocando Algumas pessoas colocaram 4 vitórias, eu achei isso um pouco ousado de 9 Mas eu tô extremamente ansioso, eu queria compartilhar isso com vocês e mostrar um pouco dos takes Cara, daqui a pouco eu começo, daqui a pouco eu abro pro público e estou muito ansioso, mas vai ser muito foda Vamos! Meu nome é Jairo, sou um jogador de Goiânia Cara, a primeira vez que joguei Magic foi na sétima edição Então, muitos anos, muitos anos Isso aí tem 20 anos Não, 10 anos Não pretendo falar de jogar Magic nunca Melhor jogo do mundo, cara E aí, eu sou RK Post, eu sou a Magic the Gathering artist e eu estou fazendo isso há 17 anos Eu não sei Eu seria, mas eu tenho uma natureza muito adictiva de coletiva sobre mim Então, se eu começar, eu não vou parar Então, se eu fosse muito grande e muito caro Então, eu meia, eu gostaria de ficar mais longo E aí, eu vou parar de jogar 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 Meu nome é Camila Eu jogo Magic desde 2012 Aprendi a jogar no serviço No standard, tinha um deck de Vampiro RB Que eu adorava E aí, migrei pro Commander e jogo ainda aí Há muito tempo já Já deu 5 anos Já fiz uma vez em 2012 também Ou 2011 Faz muito tempo Mas não tinha ficado do jeito que eu queria E aí, como eu comecei a jogar Conheci a Liliana Falei, não, eu vou parar e vou fazer esse cosplay Que eu achei muito legal Eu demorei muito Quer dizer, a gente teve aí Um tempo com emprego, um tempo sem emprego Um tempo com emprego, um tempo sem emprego Então, eu demorei bastante Eu demorei aí uns... um ano e meio pra fazer ele Material, no caso desse cosplay Tecido, pelúcia É... Bijuteria, aqui ó Aqui no caso do Bel Eu desmontei alguns colares, algumas coisas É... e buscar opções, assim Esse cinto foi comprado num evento medieval Essa tiara foi feita por um rapaz que faz armadura medieval Então, assim A gente foi buscando opções e procurando Quem poderia ajudar pra montar ele Essa tiara é de metal mesmo Ela não é EVA, nem nada Tá muito bacana, assim O pessoal... Meu Deus, eu adoro a Lili Tira uma foto comigo Um rapaz acabou de tirar uma foto aqui pra cumprir um desafio E ganhou uma masterpiece no booster Que ele ganhou, isso foi sensacional Então, tá bem bacana Tá bem positiva a reação do pessoal A gente gosta de Comand Tá sendo maravilhosa Eu tô tirando várias fotos Tá muito bacana Tá, a reação das pessoas é mais engraçada ainda É, isso é verdade É bom rever os amigos bem de longe também, né? Isso é verdade Sim Nós já fizemos ano passado no GP Eu fui a Nahiri Eu fui a Vassim É como era... né? Meu GP é a primeira vez Ele diz a Mio Meu crack Com o bebê é o Draco Eu queria flipar, mas só vem Land Então não tá dando muito certo Aí quando eu flipo o que acontece Me vem um raio O que eu fico? Eu fico pistola Não tá rolando Não tá legal Sacrificar essas três criaturas brancas Pra destruir Ou exilar esse Eldrazi 1515 seu Beijo pra ele Eu preciso de ilhas pra pagar os boletos da Sabesp Eu preciso de... Nanja E aí Olha só E aí 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 E dígol E aí galera, eu sou o Léo Mané, jogador profissional de Hearthstone Eu tô aqui no Grand Prix São Paulo jogando meia-event Recentemente o Brasil, eu tava representando o Brasil na Copa do Mundo de Hearthstone Nós chegamos bem longe, ficamos em nono dos 48 países Infelizmente a gente perdeu por Orlando e não conseguiu passar pra próxima fase Mas foi bom, foi um dos melhores resultados que o Brasil já teve Então, eu tô aqui no GP de Magic porque antes até de começar a jogar Hearthstone Eu tava jogando Magic Então Magic foi o que até me incentivou a jogar Hearthstone E Magic é um jogo extremamente muito bom, que eu gosto muito E cada vez mais eu gosto de jogar Mesmo que eu não seja tão bom ou então tão profissional quanto sou no Hearthstone Uma das principais virtudes assim do Magic comparado ao Hearthstone É o fato de ser na vida real A experiência que você tem indo num Grand Prix de Magic Vindo mais de mil pessoas num salão enorme jogando Magic É uma sensação que o Hearthstone ainda não consegue proporcionar E que o Magic nunca vai conseguir ser batido nesse aspecto de nenhum outro jogo É uma experiência muito, muito boa, competitividade E todo mundo com o mesmo objetivo, que é o Magic, que é muito, muito legal É, eu queria agradecer ao Eric por ter me prestado deck pra jogar o Main Event E todos os meus amigos que vieram aqui comigo participar do evento Sem eles não teria sido essa experiência maneira E muito obrigado pela Wizards por ter feito o Grand Prix aqui em São Paulo Sou Marcos Paulo, Jesus Freitas Mas eu sou conhecido como Obama E eu jogo Magic competitivamente Deve ter uns sete anos, mais ou menos Meu primeiro Pro Tour foi em 2012, eu acho Pro Tour San Diego, Califórnia, foi muito bom E agora nos últimos dois anos eu tenho mantido o Level Silver no circuito do Pro Tour Ah, eu acho que o GP é uma coisa sensacional Acho que qualquer pessoa, mesmo que quem não queira jogar Deveria vir, porque tem artistas, tem atmosfera Tem todo o envolvimento do jogo, entendeu Então tem pra cada um Tem pro que você gostar, entendeu Além dos eventos paralelos Então eu acho que é uma experiência que todo jogador de Magic deveria participar Cara, é um jogo que, não dá pra explicar É provavelmente o melhor jogo já inventado Por mais que tenha variância, azar, múligas e afins É um jogo que prende todo mundo Eu não conheço nenhum ex-jogador Todos param por um tempo, voltam depois Tem suas tarefas a fazer esse trabalho Mas é um jogo que prende as pessoas E você acaba conhecendo pessoas de todo o mundo De todos os países e estados e afins Acaba criando laços em todos os lugares E são sempre pessoas muito interessantes, entendeu Então é um jogo que vale muito a pena Ah, galera, então pra vocês que já estão aqui Divirtam-se, pra quem nunca jogou um GP Ou pra quem, sim, eu também amo você Pra quem nunca participou, nunca esteve aqui Venha conferir, entendeu Venha, se intere mais com o jogo Com as pessoas Que é sempre uma experiência legal E continue jogando A gente sempre chega lá Sempre se diverte E aí, jovens Bom, o GP, tipo, acabou agora pra mim A última rodada foi extremamente emocionante Eu precisava de uma carta Total E, tipo, no final Top Decay ela Consegui a última viola Ele viu Ele deitou no chão Eu deitei no chão Depois eu pedi até desculpa pro meu oponente De tanto que eu emocionei Que foi muito louco E aí, tio-san Você mitou? Como é que foi? Pokémon do CG chegou no match Destruiu tudo Não, não é assim Humildade Mas eu fico feliz que a meta Algumas pessoas me deram uma meta de 4-5 E sim, eu termino as nove rodadas aqui do GP de Magic Com o deck o mais simples que tinha de jogar O Burn Eu faço 4-5 Era a minha meta pessoal Se eu tivesse feito ali 5-4 Acho que já seria bom demais E dia 2 Tipo, deitiu Impossível Não era Não era vibe Muito difícil Porque vários decks diferentes Eu peguei na oitava rodada um Eldrazi Tron Na nona rodada outro Eldrazi Tron Fora isso Da 1 à 7ª rodada Eu peguei 7 decks diferentes E o Eldrazi não tinha pegado Então foi 8 decks diferentes Em 9 rodadas Eu só sabia jogar com o meu deck Então a estratégia pessoal Assim, a fazendo Teve muita coisa legal Tipo, todos os oponentes Praticamente, sabe Teve partidas muito legais Me trataram bem E, cara Foi uma sensação boa Entendeu? Eu curti o lance de jogar Foi muita pressão Igual a Carol da Wizards Make Falou pra mim Tipo, não É porque te jogaram numa Meu Você vai jogar um GP E não é nem T2 Você vai jogar um GP E Modern E... O meu deck era um pouco complicado Porque ele é meio fácil de jogar Algumas pessoas subestimam Falam que é o deck De... Mas não existe isso Deck de macaco Deck de nada Tipo, ele tem as coisinhas Ele é o mais fácil Eu humildemente Eu escolhi o deck mais fácil Que dava pra eu aprender No prazo que eu tinha Que foi de segunda-feira pra cá Então eu treinei 5 dias E eu fiz 4 ou 5 no GP Fico muito feliz com isso E de dividir isso aqui com vocês Hoje eu encerro a minha cobertura Eu e o menor aqui Foi muito louco E amanhã a gente tá de volta Com o top 8 Infelizmente Bastardzinho não passou Top 8 não, né? Tem o segundo dia Que é todo mundo que fez 6, 3 ou mais, tá? Mas hoje o evento foi sensacional Esse finalzinho Pôs uma cerejinha assim Que transformou um negócio louco Se eu tivesse feito 3, 6, talvez não fosse tão legal Mas agora que eu fiz 4 ou 5 Eu tô feliz, mas caramba, mano Tá parecendo que eu fiz day 2, né? Mas assim, eu tô feliz, mas caramba Galera, é isso aí Muito obrigado Espero que vocês estejam gostando da cobertura do GP E tamo junto, é nóis Woo!